O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, a Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim, mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado, eu sendo meu empregado, eu mando em mim, agora se eu quiser ir embora, o problema é esse, eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, eu sou o patrão, então eu tenho que pagar a minha indenização, mas deve ter cedo, minha escolha, então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço emissão, porque eu também não quero pagar, aí o meu direito trabalhista é caro. Você sabe de uma coisa? Eu queria celebrar minha indenização em fevereiro, e não vou por causa disso, porque eu nasci em setembro.